Vamo, vamo, vamo. Tá indo pra escola, pai? É? Por que que cê tá indo? Cê gosta de bicicleta? É? Ah, hoje é? Entendi. Capacete bonito, cara. Tem umas motos bonitas aí e tal. Legal, hein? Então vai lá. Vai ter uma corrida hoje de bicicleta na sua escola, cara? Cê vai participar da corrida, cara? Estaciona a sua bicicleta lá com o pessoal ali, cara. Que legal, cara. Vai ter uma corrida de bicicleta aqui, cara. Hoje é de super turma, hein? Tem um, tô tentando ficar de ver onde ele não sabe o quanto. Eu acho que ele não sabe. Ah, ele acabou de ver, ó. Yes! Acabou de me descobrir. Eles estão se preparando pra corrida. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. A feeling so awake A temperature too high A feeling so awake Making me wet Temperature rises Can you hear me? Let's go Dylan Come, 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 come The two do it like this There we go Good praise guys Yes Vila, do it like that How was the race? We are going, we are going, we are going, just tell me How was it? It was good It was nice We are going, we are going, just tell me